Bom, boa tarde mais uma vez. Ao que tudo indica, trata-se de um acidente que aconteceu nesta casa junto à localidade de Sarzeda, em Sernancelho. Este casal de idosos, na casa dos 80 anos, já não era visto desde sexta-feira. Esta manhã, um familiar tentou entrar em casa do casal, não conseguiu, avistou uma patrulha da GNR e pediu auxílio. Os militares não conseguiram também entrar de imediato e ligaram ao 112. Quando os bombeiros voluntários de Sernancelho chegaram, encontraram a mulher e o homem já cadáveres. O primeiro alerta tinha sido para um casal em paragem cardiorrespiratória, porém, quando aqui chegaram, os bombeiros encontraram, então, já os dois idosos sem vida. Nesta altura, alguns familiares romperam, digamos assim, este perímetro de segurança e estão já dentro da habitação. Alguns estão a apurar mais algumas informações junto da GNR, que nesta fase toma conta da ocorrência, certo é que está prevista também a comparência da Polícia Judiciária de Vila Real para afastar, digamos assim, qualquer cenário, para afastar qualquer dúvida. O cenário que, nesta altura, ganha mais força é o de acidente. Portanto, a mulher estava, estaria a tomar banho, uma vez que ainda tinha o chuveiro na mão. Terá pedido auxílio ao marido e, em circunstâncias agora que a investigação vai apurar, a mulher acabou por cair sobre o marido e os dois ficaram, então, na casa de banho e foram ali, ficaram ali sem vida e foram ali encontrados esta manhã, quer pelas autoridades, quer também pelos bombeiros. Nesta altura, aguarda-se a qualquer momento a chegada da Polícia Judiciária de Vila Real.